Oi meus lovis, hoje eu tô aqui pra dar uma dica super especial pra você que tá pensando em fazer uma surpresa pra alguém que você ama. Ficou faltando aquele cartão especial e de repente você não acha nenhum que você goste? Então que tal fazer o seu cartão super fofo, como uma flor assim ó? Bem-vindo! Ah, eu ia amar receber um cartão desse, você não? Então, vamos aprender a fazer agora! Se você tá assistindo pela primeira vez um vídeo meu aqui no YouTube, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e no final desse vídeo, deixe o seu joinha e o seu comentário. Agora vamos aprender a fazer essa arte? Vem comigo! Pra fazer esse cartão super fofo aqui pra presentear alguém que você ama, é muito fácil. A gente vai usar papel cartão, que tem que ser um pouco mais firme do que os papéis que se usam pra origami, tá? Pra ele poder ficar assim bonitinho, abrir como uma flor e também ficar bem fechadinho quando você for entregar o café da manhã ou o presente especial pra quem você tanto ama. Então, já fica a dica aqui, tá? Pra você que adora preparar surpresas especiais aí pra todo mundo na sua casa, um jeito bem fofinho de demonstrar o seu amor, né? Vou fazer papel cartão! Olha só, pra fazer a flor maior, a gente vai usar um quadrado, como eu disse, é bem parecido com origami, tá? Esse quadrado, ele tem vinte e três centímetros, tá? Então, vinte e três por vinte e três. A gente vai dobrar esse quadradinho assim, ó, ao meio, formando um retângulo. Você vai abrir e vai pegar o outro lado e dobrar mais uma vez. Super fácil, né? A gente dividiu um quadrado grandão em quatro quadrados menores. Agora, você vai levar a ponta de cima até a ponta oposta do lado de baixo, formando um triângulo. Abre e faz a mesma coisa do outro lado. Agora, você vai abrir o seu quadrado e vai empurrar aqui, ó, as laterais pra dentro. Essas que você dobrou já a primeira vez, ó. Fechando, formando um triângulo. Fechando mais uma vez na metade, ó, bem onde tá o risquinho que você fez. Ficando assim, bem pequenininho, tá? Agora, essa parte que tá toda fechadinha aqui, você vai segurar bem e vai recortar aqui a parte aberta, no formato arredondado. Pega a tesoura e corta um meio círculo, ó. Quando você abrir a primeira vez, vai ficar um coração, tá vendo? Você vai abrir várias vezes e você tem aqui a sua flor, tá? Então, essa é a flor maior. Pra fazer a flor de dentro, você vai fazer a mesma coisa. Só que aí, você vai usar um quadradinho de outra cor. No caso aqui, eu peguei o amarelo. Esse quadradinho, ele tem 16 cm. Então, corta 16 por 16 e a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, se você esquecer, vamos lá. Pega aqui, dobra ele ao meio. Dobra ele mais uma vez, agora no sentido contrário. Ficamos com quatro quadrados aqui dentro de um quadrado maior. Agora, você vai pegar a ponta de cima, levar até a ponta oposta do lado de baixo. Abre e faz a mesma coisa do outro lado. Seu quadrado ficou todo divididinho assim. Agora, você vai empurrar as laterais aqui pra dentro, ó. Onde tá marcadinho. E vai fechar formando um triângulo. Fecha esse outro triângulo mais uma vez, assim. E a parte que tá toda fechadinha, você segura bem e recorta a parte aberta. Abriu e aqui você tem a sua flor. Agora, a gente vai encaixar aqui, ó, uma flor dentro da outra. Pega cola, pode ser a cola em bastão. Faça bastante cola em todas as partes da flor menor. Encaixa aqui direitinho, uma em cima da outra. Seguindo as marcas, não adianta você encaixar uma de um jeito e a outra do outro, tá? Porque essa florzinha tem que dobrar e virar um coração. Então, não vai esquecer disso. Ó. Colei bem. Vou apertar bem, que é pra fixar bem a flor lá de dentro, tá? Ele tem que dar esse efeito. Quando a gente abre, vira uma flor. Quando fecha, já vira automático um coração, tá bom? Agora, antes de qualquer coisa, você vai escrever aqui dentro da flor amarela o seu recado. Então, pode ser bom dia, pode ser eu te amo. O recado que você quiser, tá? E pra isso, a gente vai usar uma canetinha um pouco mais grossa. Escrevi aqui. Então, vou deixar fechadinho. Pra nossa flor poder ficar em pé, ficar bem bonita e tal, espetadinha. Ali num arranjo de flores de verdade. Ou, sei lá, de repente num vasinho bonitinho que você queira presentear a pessoa. Enfim. O presente especial que você vai fazer surpresa, a gente vai usar um palitinho de churrasco. Então, pega o palito de churrasco. Esse aqui, na realidade, é o maior dos palitos, da família dos palitos. Eu tenho que colar o palitinho de churrasco aqui. Certo? Lembrando que eu vou abrir e o meu escrito tem que ficar certo. Não pode ficar de ponta cabeça. Senão, imagina só. A pessoa vai ter que virar um morceguinho pra conseguir ler. Aí, você cola aqui na parte de trás. Mas, como é que você vai colar? Uma fita com cola? Não. Você vai pegar um retalhinho aqui, ó. Pega um pedacinho desse papelzinho que sobrou, da flor maior. E aí, você corta um coração menor. Mesmo jeito que você cortou as pétalas ali, ó. Você corta aqui, abre e virou um coração menor. E aí, você vai segurar aqui o palitinho e vai colar esse coração aqui. Então, ele vai sumir, porque vai ficar tudo da mesma cor. Então, ninguém vai perceber ali logo de cara. Só se ficar observando bastante e tal, aí vai perceber que tem alguma coisa colada. Então, passa bastante cola nesse coração. Pode passar bastante cola mesmo, tá? Pode passar um pouquinho de cola no palito. Segura bem aqui o coração. Pega o coraçãozinho menor e encaixa aqui em cima. Aperta bem, espera secar um pouquinho. Se você quiser deixar alguma coisa apoiada aqui em cima, também pode. As harinas já dormiam. Eu vou deixar ele apoiado um pouquinho. Aqui embaixo da caminha do cachorro. Pronto. Agora, você vai pegar um retalhinho de papel verde. Dobre esse retalhinho aqui ao meio, tá? Porque a gente vai usar pra fazer duas folhas. Então, ó. Vou cortar aqui. Deixa assim um em cima do outro mesmo. E aqui, eu vou imaginar uma folha. Ah, eu não consigo imaginar e eu preciso desenhar antes. Não tem problema. Você vai fazer do jeito que você preferir, tá? Eu vou deixar um cabinho nessa folha um pouco maior. Que é pra eu poder dar uma volta no palito e colar. E aí, eu vou recortar o restante aqui. A minha folhinha. E aí, com duas folhas pra colocar no cabo da flor. Agora, eu vou pegar aqui. Muito obrigada, Ivarina. Tem a minha florzinha aqui, né? Bonitinha. Eu vou ver direitinho onde eu quero posicionar as folhas. Pode ser na mesma direção, pode ser um pouquinho mais pra baixo, mais pra cima. Do jeito que você preferir, tá bom? Então, eu vou passar um pouco de cola. Somente aqui no cabinho da folha, ó. Vou virar aqui ao contrário, pra poder mostrar melhor pra vocês. Aí, eu vou colocar aqui assim e vou prender atrás da folha. Prende bem e segura. E prende aqui o cabinho. Tá participando, filha? Tá? Que tô gostando. A minha florzinha. No formato de coração. Tá linda, né? Mas eu quero dar um toque especial. Então, a gente vai fazer uma joaninha também de papel. O formatinho do número 8 no papel preto, tá? E na parte de baixo, vocês viram que eu fiz mais gordinha, né? Pra ela ficar bem cheinha. Eu vou cortar do mesmo tamanho num papel de bolinhas. Então, o papel do fundo vermelho de poás brancos, tá? E aí, eu vou dobrar aqui, ó, o meio, ó. O meu círculo vermelhinho. E vou cortar aqui assim. Pra poder ficar com as duas asinhas da minha joaninha, tá? Ficou bonitinho assim. Agora, eu pego a cola, passo cola no corpinho da joaninha. E vou encaixar as asinhas em cima, ó. Você pode colocar mais abertinha, mais fechadinha. Do jeito que você preferir, tá? E eu vou colocar olhinhos articulados. Então, como esses olhinhos são muito pequenininhos, eu deixei aqui dentro. Do pacotinho mesmo. Vou colar aqui na mesa. E vou colar também com a cola de contato, tá? Pra isso, eu vou precisar da ajuda de uma pinça. Porque eles são muito pequenininhos. Senão, eu vou colar meu dedo, vou fazer a maior meleca e não vou conseguir colar os olhinhos. Então, vou pegar aqui um olhinho com muito cuidado. Vou passar assim na cola. E vou aplicar na minha joaninha. Apertando um pouquinho. Pra eu poder colar direito. Agora, eu vou pegar, passar um pouquinho de cola na pontinha aqui de cima do coração. E vou colocar a minha joaninha. Se o seu coração ficar abrindo, não ficar parado. Porque, às vezes, dependendo do papel que você usar, isso pode acontecer. Você pode colocar a joaninha num clips de papel. E usá-la pra prender aqui o coraçãozinho fechado. Aí, você ensina pra pessoa, né? Que vai receber o cartão, que ela tem que puxar, tirar a joaninha pra poder abrir, tá? Então, ficou bonitinho. Deixa ele secar um pouquinho ali no cantinho. Porque, apesar de ser uma cola um pouco mais rápida de secar, né? A cola de contato aqui, ó. Cola em bastão, né? É bom a gente não mexer muito, porque pode escorregar e sair do lugar. Então, deixa secar direitinho. Você tem aqui, ó, a sofruta linda. Super pouca, gente. Eu adoraria receber um cartão desse tipo, tá? E aí, você vai presentear a pessoa que você ama tanto. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Pensei, por exemplo, em colocar numa bandeja de café da manhã pra entregar pra minha mãe. E aí, ela vai abrir. Tá escrito aqui assim. Bom dia! Super fofo, vai! Fala aí, se vocês não gostaram. Então, uma dica muito especial, um cartão bem diferente, bem fofinho, pra presentear quem a gente gosta, viu? Você quer, Zarina? Ó. Bom dia! Tá aí! Quer ver mais dicas? Então, fica esperto, fica ligado, porque teremos sempre dicas especiais pra vocês aqui, tá bom? E pra você que tá acompanhando o meu canal no YouTube, tá? Vai lá, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Pra quem você entregaria um cartão como esse, tão especial? Quem ainda não é inscrito e tá vendo um vídeo pela primeira vez, é só se inscrever pra receber sempre as novidades. Quero todo mundo ligado sempre aqui no canal, hein? Muito obrigada pela companhia, um beijo e a gente se vê. Até mais! Tchau! 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 Tchau!